Sol, alegria e muita fé marcaram o último dia do Halel, evento que aconteceu em Franca, no interior de São Paulo. Halel é uma bênção de Deus, é um cântico de louvor a Deus. Essa é a tradução da palavra Halel em aramaico. Dia 16 de janeiro de 1988, estavam dois jovens comigo na minha casa. Nós estávamos conversando e rezando para ter uma inspiração, para celebrar 10 anos da renovação carismática. E o senhor me deu uma visualização de muitos jovens, curtindo música, assim, na grama ao ar livre, falando de valores da vida, de valores cristãos, de paz, de alegria, de amor. É isso aí. Durante o Halel comemorativo dos 25 anos, aconteceu a Missa das Mãos Ensanguentadas. Nesse contexto de fé, dois sacerdotes africanos participaram da celebração. Halel é ótimo. Halel é maravilhoso. Halel é incrível. As pessoas estão experimentando confissões. As pessoas estão experimentando bênçãos do matrimônio. As pessoas estão experimentando a bênção sacerdotal e diferentes coisas. Nós viemos para ver o milagre acontecendo nessa parte do mundo. É um grande privilégio. E uma palavra que pode definir o que nós vimos é milagre. Halel é um milagre. Música e louvor não faltaram durante a missa. Durante a celebração, Padre Aguinaldo José apresentou o ícone das Mãos Ensanguentadas e o levou até os fiéis. A fé e devoção nas Mãos Ensanguentadas marcaram a celebração. Padre Aguinaldo celebrou uma missa especial e fez junto com os fiéis a oração do primeiro dia da novena no Halel. O Halel é um grande evento da Igreja Católica, aqui de Franca e de todo o Brasil, que reúne milhares de jovens, de pessoas que querem louvar o Senhor. E é especial porque são 25 anos do Halel e a TV Século XXI vem fazer parte desse grande evento. Eu fiquei feliz porque estou aqui representando a TV, o Padre Eduardo, que trouxe a renovação carismática católica para o Brasil. A gente sabe do carinho que as pessoas no Halel têm para com ele. Onde a gente chega, as pessoas abraçam, e o Padre Eduardo, como ele está, manda um abraço. Então foi uma missa muito especial. Deu para perceber em vários momentos da missa a emoção, as pessoas tocando no quadro das Mãos Ensanguentadas, esse amor que as pessoas têm para com a gente. Fiquei muito contente. Os fiéis puderam viver momentos de alegria com a Missa das Mãos Ensanguentadas. Eu tive uma experiência muito grande, porque eu estou passando por um momento difícil da minha vida. e a missa me trouxe uma paz interior muito grande. Eu fiquei muito surpreendido. Eu não esperava que ia ser o que foi. Eu esperava que ia ser bom, mas não ia ser tão bom quanto foi. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito bacana, muito boa sorte. É um momento de evangelização muito grande, principalmente na vida de nós jovens, que estamos buscando sempre coisas melhores, mas coisas que condizem com aquilo que está escrito na Bíblia. Mãos Ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vira para frente e levanta. Mãos feridas lá na cruz Vira para frente e levanta. Mãos feridas lá na cruz